E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, chegou o evento de Halloween, já tem recompensas grátis pra gente ganhar Vim trazer um vídeo explicando como você vai ganhar recompensas grátis, fazendo desafios aqui no Fortnite e resgatando lá no site da Epic Games, tá? Tem aí o Fortnite Pesadelo Escapes Runzas, que se fala, não sei se eu falo certo aí em inglês, tá? Mas é um evento que tá acontecendo agora, que você pode ganhar 4 recompensas e eu vou mostrar pra vocês como funciona Mas primeiramente, se esse vídeo te ajudar, não se esquece de pôr a tag na loja de itens, tá? Moçada, isso é muito importante, já tem skinzinha aí, depois teve atualização, já veio skinzinhas novas aí Então, tag Coyote SP, você vai tá fazendo uma diferença pra mim Também eu queria comentar com vocês, tem tarefas pra você ganhar recompensa, já postei o vídeo com as duas tarefas de hoje, tá? Vai sair tarefas todos os dias aqui pra gente catar as recompensas e ganhar esses itens grátis Vamos ganhar aí uma asa delta, uma mochila e uma picareta fazendo isso E também vai ter uma skin grátis, tá? Eu vou trazer um vídeo pra vocês mostrando a skin grátis que a gente vai conseguir ganhar aí nesse evento de Halloween, beleza? Então agora eu vou entrar lá no site da Epic Games, vou mostrar pra vocês como funciona esse evento que tá acontecendo também Junto com essas tarefas aqui que abriu hoje, tá? Abriu na parte da manhã o evento que eu vou mostrar pra vocês e também essas tarefas pra ganhar recompensa Então eu tô aqui no site oficial do Fortnite pra mostrar pra vocês que tem recompensas grátis que você pode ganhar com o Fortnite Pesadelo Escape dos Rums, que é escape da sala, tá? Concluindo a tarefa da sala para ganhar recompensas no jogo, tá? Vou deixar no comentário fixado o link, tá? É só você fazer o login, deixa eu fazer o login aqui Vou mostrar pra vocês aqui Participe do escape room do Fortnite Pesadelo Você precisa autorizar o uso da sua conta Epic Games para que possamos rastrear suas ações no jogo e calcular os seus pontos, beleza? Então vamos fazer o login aqui pra gente autorizar aí e a gente poder participar Boas-vindas, Coyote! Conclui as tarefas de cada uma das salas de escape rooms aqui Que é sala, né? Em inglês, eu acho que se eu não estiver falando errado Do Fortnite Pesadelo para ganhar recompensas no jogo Vamos começar, tá? Então você vai fazer o login Assim que você fazer o login, você vai liberar a primeira sala, tá? A primeira sala aqui Deixa eu ver aqui as recompensas que tem aqui A primeira sala já está desbloqueada aqui Essa sala de troféu está vazia Conclua as tarefas para recuperar os troféus Então vamos lá, clica aqui em vamos lá, tá? Vamos ver aqui se tem aqui Tarefa aqui, ó Pesca 50 peixes, tá? Então você vai ter que fazer tarefa dentro do jogo A tarefa 2, elimine 10 oponentes E a tarefa 3 aqui, fique entre os 10 melhores Em uma partida por 3 vezes Então você vai ter que ficar entre os 10 melhores Em uma partida por 3 vezes Então é só você ficar em 3 partidas diferentes Entre os 10 melhores Você vai aí concluir a primeira sala, tá? Você fazendo isso, você já vai liberar a segunda sala Que eu concluí as tarefas da sala anterior Para desbloquear essa sala Então você vai ter que fazer essas tarefas dentro do jogo, tá? São tarefas simples, tá? Toda vez que você desbloquear aqui Você vai liberar a outra sala Para você poder ganhar as recompensas São 4 salas Para você ganhar todas as recompensas Deixa eu ver se aqui embaixo Mostra as recompensas Aqui tem estatística, tá? Se você ir fazendo É só você vir aqui Atualizar Que você vai ver a estatística Por exemplo aqui, ó 0,30 Vai carregando aqui embaixo a barra, tá? Assim que carregar 30 aqui Você já consegue concluir a primeira tarefa Dessa primeira sala Deixa eu ver as recompensas Tá aqui embaixo, tá? Então deixa eu voltar aqui Ver se tem como voltar A primeira aqui Conclui as 3 tarefas da sala Para você ganhar o emote, tá? Esse emote que você vai ganhar A segunda sala Você vai ganhar 20 mil de XP Tá você concluindo as tarefas A terceira sala Você vai ganhar esse outro item aqui Que é um display E a última Você vai ganhar o envelopamento, tá? Então é dessa forma Que você vai ganhar esses itens aí É... Aqui no Fortnite Pesadelo Escape Zoom, tá? Então vou deixar o comentário fixado É só você fazer o login E fazendo todas as tarefas Que tem aí Da sala Para você completar E pegar todos os itens Sei que não é muita coisa Mas se você gosta aí De itens grátis Faz aí, tá? Pelo menos você ganha o envelopamento Também você ganha uma quantia de XP Além do display Um emote Então você viu aí Bem top gostado Então corre Pega aí Essas recompensas grátis Sei que não é muita coisa Mas já ajuda vocês aí A ter itens grátis aí Do Fortnite Pesadelo na sua conta Beleza? E um forte abraço E fica com Deus E um forte abraço